No tag de volta galera e vamos para mais um vídeo e antes de começar eu quero falar o mais importante que é onde a gente pode assistir o jogo entre Grêmio e Atlético Paranaense hoje pelo Brasileirão. Então galera, o jogo não vai ter uma transmissão por TV, mas vocês podem acompanhar todos os lances e todas as informações do jogo pelo aplicativo OneFootball. Isso mesmo, o aplicativo OneFootball é o melhor aplicativo de futebol, qualquer jogo de futebol vocês vão ter como acompanhar em tempo real pelo aplicativo, então baixa lá, é de graça. Primeiro link aqui na descrição, tanto para Android como para iOS ou iPhone, então baixa aqui, vocês não vão se arrepender. E vamos continuar então, vamos falar sobre a possível contratação de Gaston Ramirez, que está praticamente certo com a Grêmio e vamos falar também agora sobre o Grêmio e Atlético Paranaense. O Renato optou por dar uma folga para alguns jogadores por conta de poupar para o jogo contra o Juventude que vai ser nesta quinta-feira. Então, os jogadores que viajaram lá para o Paraná são eles, Júlio César e Paulo Vítor, os laterais são o Orejuela, o Vítor Ferraz, Bruno Cortes e Diogo Barbosa, laterais não foram poupados, tá? Então tem algumas peças que não foram poupadas, zagueiros que viajaram apenas, David Brás, Tonhão Rodrigues e o Juan. Volantes, Darlan, Lucas Silva e Lucas Araújo, detalhe para o Lucas Araújo, hein galera? Detalhe para ele, poderemos ver o Lucas Araújo hoje jogando, hein? Nem que seja no segundo tempo. Os meias, temos aí então Isaac e Tassiano, glória a Deus o Robinho foi poupado, porque né, ele é titular querendo ou não, né, então ele não vai estar em campo hoje. Atacantes, temos o Everton Cardoso, o Ferreirinha, o Guilherme Azevedo, Luiz Fernando e também o Pepe. Diego Souza não está neste time. Então o possível, né, o provável time que o Renato pode estar escalando hoje são esses, ó. No gol, Paulo Vitor, na lateral direita é Vitor Ferraz ou Orejuela. Na lateral esquerda é o Diogo Barbosa ou o Cortez, a gente nunca sabe, é sempre uma incógnita isso, né, os jogadores que vão estar ali na lateral. Mas o mais provável que aconteça, galera, é Orejuela e o Cortez, tá? Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer de fato. Zagueiros, David Braz e Toninho Rodrigues. Meio de campo vai ser Lucas Silva e Darlan e Everton e Isaac. Isso mesmo, cara, Everton vai estar de meia nesse jogo. Lucas Silva, Darlan, Everton e Isaac. E o Pepe e o Luiz Fernando. Na verdade, né, galera, a gente pode ver o Everton como meia. Mas aqui não está definido qual é a posição de cada jogador. Isso é uma possível, uma provável escalação. Pode ser que seja Everton na direita, o Pepe na esquerda e o Luiz Fernando centroavante. E o Isaac fica ali de meia, né, mais avançado. E Darlan e Lucas Silva mais atrás. Mas podemos também ver aí, sim, Lucas Silva, Darlan. E mais na frente, Everton e Isaac. E aí no ataque fica Luiz Fernando e Pepe. Vamos aguardar. Pode ser que tenha até mudanças nessa escalação. Quem sabe o Renato abra o olho, né, e tente colocar o Ferreira para jogar hoje como titular. Não sabemos. Mas vamos ver, né, cara. Eu espero muito que o Renato coloque pelo menos no início do segundo tempo. Se ele não começar jogando, né. E vamos falar então sobre agora o Ramon... O Ramon não, né. O Gaston. Gaston Ramírez. A próxima contratação do Grêmio. Já falei ontem sobre ele e também sobre o Turin. Turin se apresenta segunda-feira. O Grêmio resolveu estar apresentando o jogador no início da próxima semana. Se fala na segunda-feira, mas não é 100% certo, tá, galera. Pode ser que seja numa terça. Minha opinião. Eu acho que eles estão aguardando a contratação deste meia para estarem anunciando juntos. Não sei se pode ser isso, tá. De repente não. Pode ser coisa da minha cabeça, mas Turin se apresenta semana que vem e Gaston Ramírez parece já ter acertado com o Grêmio. Isso mesmo. É a informação que a gente tem do Jairo Cuba. Ele é um jornalista do Departamento Consular do Grêmio e também faz parte da Rádio Galera de Porto Alegre. Então, cara, ele faz parte do Departamento Consular do Grêmio. O cara é gremista. Ele faz parte de um órgão, de uma... Um lance diretamente ligado ao Grêmio, né. De um departamento de consulados do Grêmio. Então, ele não estaria falando por falar qualquer coisa assim, né. Então, é um cara com informações quentes. Está sempre participando de entrevista coletiva do Grêmio também, junto. Ele está sempre envolvido com os dirigentes e tudo mais. E ele colocou aí no seu Twitter o seguinte. Pelo que sei, entre Grêmio e o atleta está tudo certo. Falta acerto para a liberação da Sampdoria, que também está bem encaminhado. Então, Grêmio e Gaston Ramírez já estão acertados. Só falta aí o ok do Sampdoria, que já tinham dito anteriormente que queriam estar vendendo, queriam estar negociando, queriam liberar aí o jogador Gaston Ramírez. Então, muito provavelmente, sim. Gaston Ramírez vai estar sendo aí anunciado pelo Grêmio em breve. Não sabemos se junto com o Tchurin, não sei. Pode ser que seja um pouquinho depois, por essa questão de estar vendo com a Sampdoria. Mas, cara, está a mesma situação do Tchurin. Fizeram uma reunião, Grêmio e atleta se acertaram. Depois foram ver com o Serro e acabou aí dando tudo certo. E o Sampdoria é mais certo ainda, porque o Sampdoria já estava querendo aí negociar o atleta. E, então, cara, é muito mais fácil dele estar vindo para o Grêmio do que o Tchurin estava. Porque o Tchurin era ídolo lá no Serro. A torcida não queria que ele saísse e tudo mais. Então, a contratação de Gaston Ramírez é uma questão muito mais fácil aí para o lado do Grêmio. Que já acertou os salários e valores, né? Então, é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Só vou deixar aí o salvezão. Acho que teve salvez, né? Eu pedi para vocês deixarem o salvezão. Isso aí, mano. Vou mandar o salvezão aí para todo mundo que respondeu o primeiro comentário do último vídeo. Então, salve para todos vocês, gurizada! Zico Dapper, Guilherme Bortoloso, Alisson Martins 021, José Everton da Paz, é o Josué lá de Santa Catarina, salve, salve! Bruno Castro da Rosa e o canal BC Tricolor, Marcos Visco, tamo junto, mano! É nóis, mano! Já é a DM lá da live, tamo junto! Sidney Cantor, João Felipe, salvezão! Celso Ribeiro, salve também, meu irmão! Estevam Félix de Freitas, tamo junto! Neila Marques, salve para São Pedro no Sul, Esporte Clube FC! Cainan Vargas, salve, salve! Alvarozeira! Diego Rofi, Marcelo Souza, Leonardo Duarte, Grêmio Noticiário, Berclips! Tec Batera, salve para Belágua Maranhão! Andréa Fonseca, Miguel Brauler, José Elias, Juliano Ribeiro, Bruno Natanael, DK C Games! Um salve lá para São CP lá do Juliano, mano! Tamo junto! Lucas, Eduardo Alves, Soares, Eduardo! Tamo junto! Emerson Vidal, Gu... Gu... Guzê, Guz! Salve para São Leopoldo! Kaique Kando! Kaique... Meu Deus, velho! Kaique! Fui trollado, mano! Kaique! Tá louco, hein, Kaique! Daniel, Eduardzer HR, Zezinho Gomes, Fabrício Erika, Arthur Silveira, Vitor! Vitor Balzan, cara, o Vitor sempre traz os melhores comentários, mano! Cara, ele vem com os comentários assim, ó, topzera! Deixa eu ler mais uma vez aí o comentário do Vitor Balzan! Ele disse o seguinte... Manda salve no tag! Fico muito grato pelo quanto você gosta dos meus comentários! Gosto muito de fazer esses tipos de comentários para incentivar mais ainda os youtubers a continuarem com o seu trabalho! Continue assim sendo esse cara muito bem informado, trazendo todas as notícias do nosso tricolor! Um dia quero muito te conhecer pessoalmente e tenho certeza que você deve ser uma pessoa muito humilde e carinhosa! Um abraço e que você cresça muito mais em sua vida! Meu Deus, cara, muito obrigado pelas palavras aí, velho! E, cara, com certeza, mano, vamos conhecer, assim, se tu vai em jogo, né, quando voltar... Eu tô sempre lá na arena! Um dia a gente pode despechar, pode ir lá trocar uma ideia comigo, mano, e tirar uma foto! Tamo junto! Lucas Marques de Araújo, salve pra Palhoça, Santa Catarina! Gustavo Capel, Jonas Rocha de Oliveira e pra Sapucaia! Sapucaia é Grêmio! Tamo junto! Vitor Eduardo, Esdras Leite, Gustavo Felipe, Wesley Santos, Guilherme Aguiar! Wesley Santos falou parabéns pelos 200k, muito obrigado! Ficurizada, tamo junto! Um forte abraço a todos! Se inscrevam no canal pra não perder nenhum vídeo! E também deixa o likezão aí, que isso ajuda demais! E, galera, também não se esqueçam, eu tô aí quase batendo os 10 mil seguidores no Instagram! Então me sigam lá, MarlonNTG, pra gente trocar uma ideia bacana por lá! Fechou? É isso aí, galera! Um forte abraço! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí